Ela é mó gata, ela é mó princesa, disse tá comigo e não é de brincadeira Na gapa da Ducati Preta, nós dois, nós três, nós vai representar É que a beleza sabe que os mena não marca bobeira No parque nova, continua o domingueiro e tomando as breja Pra mente a mena e risar se tá no som Tá brilhando as correntes, as dedeira, que é papo de marinas e vieira Cortando de jet pra lá e pra cá é que a beleza Sabe que os mena não marca bobeira No parque nova, continua o domingueiro e tomando as breja Pra mente a mena e risar Mas erro, vou testar a fé da minha dama Mas vou vender minha naveira, vou tocar meus balões pra ver se ela me ama Erro, vou testar a fé da minha mulher Já vem de minha naveira, vou andar perto a ver se ela me quer Mas se ela fica, ela vai tá rapam Vai usar meus cordão, pilota minha nave que eu sei que ela me ama Vai usar meus cordão, pilota minha nave que eu sei que ela me ama Vai usar meus cordão, pilota minha nave que eu sei que ela me ama Ela é mó gata, ela é mó princesa Disse tá comigo e não é de brincadeira Na gapa da Ducati Preta Nós dois, nós três, nós vai representar É que a beleza sabe que os menor não marca bobeira No Parque Nova, continua o domingueiro E tomando as breja pra mente amenizar Se tá no solo, tá brilhando as correntes, as dedeiras Que é papo de marinas e vieiras Cortando de jet pra lá e pra cá É que a beleza sabe que os menor não marca bobeira No Parque Nova, continua o domingueiro E tomando as breja pra mente amenizar Mas erro forro ter restar A fé da minha dama Vou vender minha naveira Vou tocar meus malões pra ver se ela me ama Eu vou testar A fé da minha mulher Já vendi minha naveira Vou andar bem pra ver se ela me quer Mas se ela fica Ela vai tá rapam Vai usar meus cordão Pilota minha nave que eu sei que ela me ama Vai usar meus cordão Pode avisar que o bailão vai comer solto agora, hein Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo